O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Irineu Manuel de Souza, esteve na presidência da Assembleia Legislativa para um encontro institucional. Foi recebido pelo presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, que destacou a importância do contínuo investimento em educação. Nomeado reitor da UFSC no início de julho, Souza realiza uma série de visitas institucionais, inclusive a veículos de comunicação, com o objetivo de ampliar a divulgação da universidade fora da comunidade acadêmica. A função de uma universidade é exatamente atender a sociedade. Então, nessa direção que nós vamos trabalhar, trabalhar com todos os setores aqui no estado de Santa Catarina e também do Brasil. Irineu é o primeiro reitor da UFSC, dirigiu o centro socioeconômico e concorreu por quatro vezes nas eleições para a reitoria, antes de ser eleito em 2022, com 56,46% dos votos na consulta realizada entre a comunidade acadêmica. Ele manifestou preocupação com os cortes orçamentares da esfera federal e destacou as estratégias da gestão para recompor os valores. Isso é uma demanda que precisa ser analisada no Congresso Nacional e aprovada, porque não foi apenas um bloqueio, foi um corte. Então, precisa alterar o orçamento da União nessa direção. Então, precisa alterar o orçamento da União nessa direção. Então, precisa alterar o orçamento da União nessa direção. Então, precisa alterar o orçamento da União nessa direção.